Fala galera, dando continuidade ao São News da semana. Estamos aqui com essa Road Bike A3R3 Force, uma bike extremamente leve da categoria. Seu quadro em carbono, fabricado no processo monocoque, que seria uma forma única. Canote, mesa também em carbono, garfo também. Componentes da Americana Control Tech, sua mesa já em carbono, configurada com SRAM 100% SRAM Force, algumas partes em carbono, que acaba gerando maior leveza ainda a bike. Suas rodas Mavic Axion, pneus da própria Mavic, projetada para você que procura performance e rigidez na Road Bike. Até o próximo São News!